Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipaneme Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um excelente apartamento de três quartos, três banheiros e vaga na garagem de 90 metros quadrados no Flamengo, na quadra da praia, na enseada de Botafogo. Facílimo acesso, praticamente em frente à estação do metrô Flamengo. Desceu, tem absolutamente tudo à mão. Farto comércio, condução e serviços e ao mesmo tempo de fundos. Super silencioso, claro, arejado. Uma maravilha. Vamos lá. Prédio de excelente apresentação, com playground, uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança. Os banheiros estão novíssimos, em fase de acabamento. Já passou por modernização de elétrica. Isso facilita muito para deixar do jeito que você sempre sonhou. Além do preço, está ótimo também. Localização super estratégica, te facilita o acesso aos bairros de Botafogo, Laranjeiras, centro da cidade. Flamengo realmente muito especial. Vamos começar com o salão, onde temos o piso laminado novinho. São dois ótimos ambientes destacados, ambientes de refeições. Lá aqui você tem o living. Pé direito tem uma altura muito legal. Eventualmente no futuro, querendo fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar uma altura ótima. São fundos amplos, andar alto. Conforme eu comentei, apartamento sol da manhã. Os gizinhos estão distantes. É muito bom, muito agradável. Ventilação de bater porta. Valorizo muito isso no alto verão. Faz toda a diferença. Acesso à cozinha. Aos adeptos de cozinhas abertas. Creio que você consiga remover essa parede de cá para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Claro, sempre com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Temos um charmoso hall de entrada. Só mais um pouquinho do ambiente de refeições aqui para vocês. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Primeiro quarto, segundo, banheiro social, novíssimo. Suíte, lá ao final, chegando na suíte, tem uma jogada muito legal. Já começo a mostrar o banheiro social, que foi todo reformado. Está em fase de acabamento. Tem ótimos e modernos armários. Aqui você vai precisar trocar essa bancada. Não sei se vai ser entregue pronto. Você já tem as ferragens do chuveiro. Ventilação indireta lá da área de serviço. Vaso novinho, piso em porcelanato, placas largas, padrão, cimento queimado. Esse porcelanato, inclusive, dá parede muito bonito. Luminárias novinhas. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Primeiro quarto, cabe uma cama de casal. Dá sobra espaço para uma bancada de trabalho ou estudo. Todo apartamento com instalação para ar-condicionado de caixa. Tem esse guarda-corpo em alumínio. Por segurança de criança, né? Um apartamento que não precisa de grade. Andar super alto. Ótimos e profundos armários embutidos. Madeira de verdade. Três portas bem grandes, mais os maleiros. Ventilador de teto também. Os armários estão ótimos, tanto por dentro quanto por fora. Então, eventualmente, numa modernização, você vai querer aproveitá-los. Ou, se quiser repaginar, vai aproveitar, com certeza, a estrutura interna deles. Estão realmente ótimos. Segundo quarto. Aqui você põe uma boa cama de solteiro. Ainda tem um nicho ali, onde você pode pôr uma bancada de trabalho ou estudo. Mas, aqui nós temos uma bancada retrátil, que pode fazer, às vezes, um ambiente de home office. Os armários estão bem sujos por dentro, por causa da reforma que foi feita hidráulica nos banheiros. Mas, com uma limpeza, vão ficar ótimos. Uma estante muito boa para os seus livros. Mesmo esquema de armários super profundos. Vou até abri-los aqui para mostrar. Uma limpeza, um verniz, vão deixá-los perfeitos. Espelho, cabideiros, vão até o fundo, né? Muito bem. Mesmo visual dos fundos amplos. Ventilador de teto aqui também. Piso laminado acompanha. Chegando, então, aos domínios da suíte. Temos um hall de entrada, que dá um pouco mais de privacidade para o casal, para quem for utilizá-la. Piso laminado acompanha. Já começo mostrando o banheiro da suíte, que está novíssimo. Aqui só falta colocar box, a torneira aqui na bancada. São ótimos e modernos armários sob a bancada, em madeira. Espelho, as luminárias em LED também. Vaso do x-higiênica. Lembrando que o aquecedor está lá na área de serviço, como deve ser. O quarto é espaçoso. Dá para pôr uma boa queen size, com duas mesas de cabeceira. E aqui subdivide-se bem os ambientes de vestir e dormitório. Temos ótimos e profundos armários embutidos. São quatro portas bem grandes, que equivaleriam, provavelmente, a seis de um armário moderno. E mais os malheiros lá em cima. Eles também estão ótimos por dentro. Você, provavelmente, só vai querer repaginá-los por fora. Aqui nós temos o famoso cachimbo, que te permite colocar mais armários, fazer uma espécie de closet. Ou até mesmo uma bancada de home office, penteadeira. Mesmo visual do salão. Muito bem. Apartamento cabeado para TV a cabo. Vamos, então, à cozinha, que é uma das cerejas do bolo desse apartamento. E depois a gente vai dar uma volta pelo prédio. Tem uma apresentação ótima. Vamos lá. Chegando, então, à cozinha. Nós temos espaço para uma geladeira duplex bem grande do lado de cá, deixando todo o espaço livre. Dá para pôr fogão industrial, se quiser. Temos uma bancada abre e fecha. É uma ótima bancada em granito, com molhado separado do seco aqui também, né? Legal. Uma cuba profunda em aço inox. Torneira direcional também em aço inox com filtro. Suporte para sabão. E, além da geladeira duplex do lado de cá, você ainda coloca um freezer do lado de lá também. Essa é a parede que eu comentei, que eventualmente poderia ser removida para fazer a integração com o salão. Fazendo essa integração, vai dar até para fazer uma belíssima ilha gourmet. Janelas, não dependendo da ventilação da área de serviço. A cozinha tem a sua própria ventilação. Temos um depurador, mas é muito fácil instalar a sua coifa. É uma coisinha diferenciada, realmente super generosa. Armários suspensos do lado de cá. Os armários mesmo que é uma madeira de verdade. Uma recuperação, eles ficam ótimos. E temos a separação da cozinha com a área de serviço, com uma arcenaria. Mostra o melhor de lá para cá. Onde, eventualmente, no futuro, você pode pôr uma porta de correr para isolar completamente os ambientes. Principalmente se for fazer a integração, né? Você tem o tanque em aço inox, com a moldura em granito, armário sob a bancada, espaço para máquina grande. Aquecedor grandão, automático. Já sabem o que vão dizer. Está aqui fora como deve ser. E aqui você pode colocar uma belíssima lava-louças, uma máquina de secar. Você tem a hidráulica do banheiro social aqui. E a hidráulica da cozinha, propriamente dita. Deixa eu mostrar aqui os armários. Vão até o teto. Realmente, um apartamento muito bem servido de armários. Com a devida manutenção, esse armário para sempre. Secador de teto. É um prisma muito claro, ventilado. Corre um ar maravilhoso, muito bom para secar roupa. E dependências. Acabei não mostrando a surpresa quando cheguei lá na suíte, mas mostro agora. Essas dependências completas são reversíveis para a suíte. Então, eventualmente, você consegue manter um quartinho de guardados aqui para a sua lavanderia. Ou até mesmo ampliá-la. E abrir um belíssimo walk-in closet, um ambiente de home office lá para a sua suíte. Até mesmo ficando com dois banheiros para a suíte, se quiser reverter esse daqui. Muito bem. Ou pode levar o esgoto dele do lado de cá para o lado de lá. E manter o banheiro de serviço voltado lá para a sua lavanderia e fazer o closet aqui. Vai ficar com janela, duas janelas, inclusive. Banheiro de serviço na atual configuração, completinho. Pia, vaso, duchinha higiênica. Choveiro, aquecimento da água se faz elétrico. E a janela trazendo ventilação e iluminação naturais. É um quarto de serviço generoso. Notem que temos armários embutidos e ainda sobra espaço para a cama do lado de cá. Não entendi muito bem essa instalação artística aqui, mas vou deixar a critério de vocês dizer o que vocês acham que é isso. Muito bem. Vamos, então, dar uma voltinha pelo prédio. Vou mostrar o playground de garagem. Ah, está vindo mostrando. Parte elétrica, modernizada também. Ajuda muito a economizar dinheiro na hora da sua reforma. E outra coisa legal. A porta social fica exatamente ao lado da porta de serviço. Então, querendo matar essa porta por dentro, ganhar mais uma parede de armários, mais uma bancada, fica à vontade que não atrapalhe nada a logística da casa. Agora, antes de irmos ao prédio, um recado rapidinho para senhores e senhoras proprietários de imóveis nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Teresópolis, tanto para venda quanto locação. Traga seu imóvel para a Vila Ipanema Imobiliária. Agende a filmagem do vídeo de visita guiada, narrada. Ajuda muito na hora de vender, na hora de alugar. Evita visitas desnecessárias de curiosos. E não tem qualquer custo extra. Agora sim, vamos ao prédio. São quatro apartamentos por andar com quatro elevadores. Começo aqui com um dos halls dos elevadores. Acesso ao elevador social, piso em porcelanato, placas largas. Nós temos o hall de serviço. Legal que os quatro halls se comunicam. Então, na falta de um dos quatro elevadores, você não deixa de entrar nem pela frente, nem pelos fundos. Uma maravilha. Porta de acesso à escada corta-fogo. Aqui nós temos a parte da lixeira, com a coleta seletiva. E por aqui, nós temos o acesso, não só por aqui, mas também pelas escadas, acesso ao segundo hall de serviço. O segundo elevador de serviço, o terceiro elevador que mostro para vocês. E outro hall social para os dois apartamentos de fundos. Acesso ao elevador social de trás também. Vou mostrar aqui um dos elevadores de serviço. Os dois elevadores têm tamanhos ótimos. Muito bom para a sua mudança. Piso em alumínio fresado. Ele já está todo envelopado aqui, inclusive, para alguma mudança ou alguma obra. Muito bem iluminado. Câmera de segurança. Maquinário e botoeira já passaram por modernização. Elevador social. Também modernizado. O piso em dois padrões de granito. Todo revestido em aço escovado. Espelhão. Aproveitar, já que o apartamento está sem espelho. Aproveitar o espelho para dar aquele oi habitual para vocês. Painel informativo. Muito bem iluminado. Câmera de segurança também. O prédio possui um recuo enorme em relação à rua. Já dou uma palinha aqui de parte do estacionamento. São três andares de garagem. Esse aqui com a parte descoberta. Mas 80% das vagas do condomínio são cobertas. O condomínio possui um ótimo salão de festas. Com mesas, cadeiras, cozinha, banheiros. A área de playground com piso em pedras portuguesas. Não temos lá grandes infras, mas é um espacinho legal para a criançada correr, gastar energia. Aqui nós temos os banheiros que atendem ao salão de festas. E a entrada dele também é muito bonita. Deixa eu mostrar melhor aqui a garagem superior para vocês. Conforme comentei, são três andares. Uma terra, uma do subsolo e a outra superior. Rampa de acesso confortável. Todas as vagas são soltas. Ninguém prende ninguém. Temos vagas cobertas e descobertas nesse pavimento superior. Todos os elevadores atendem aos três níveis de garagem. Rampa de acesso à garagem do subsolo. Também confortável. Bem larga. Mesmo esquema. Todas as vagas soltas. Temos um lava-pés para quando estiver voltando da praia, Parque do Flamengo, da Enseada de Botafogo. Bicicletários espalhados, já que temos as ciclovias bem pertinho. Prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas. Câmeras de segurança, toda decorada, com boazerri. E lembrando, pessoal, que a todo momento com os nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar a descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. E inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! Vila Ipanema Imobiliária. Vila Ipanema Imobiliária. Vila Ipanema Imobiliária.